A Distante Proximidade é uma coletânea de contos baseados na figura de estilo antítese, que terminam geralmente com um plot twist, revelando o que não se espera como o fim de uma história. Contudo, trazendo desta forma uma maravilha surpreendente ao leitor. A obra contém 17 contos breves de leitura fácil. Curioso em conhecê-los, continue assistindo ao vídeo para o resumo de alguns desses contos, depois da vinheta. Bom dia a mais de Literatura Especial na Terra do Moçambicano. José Antônio Malu aqui trazendo mais uma obra moçambicana, desta vez com o resumo da obra A Distante Proximidade. Eu estou bem e desejo que também esteja a passar bem o seu dia. Se ainda não é inscrito neste canal de Teramoza, aproveite para inscrever-se, clique no gostei, ative o sino para ser notificado em um novo vídeo. Um forte obrigado ao já inscrito neste canal, se puder, partilhe este vídeo para o maior alcance da literatura e vamos ao resumo desta obra com histórias do nosso cotidiano, A Distante Proximidade. Um Infortuna Bem-aventurado é o primeiro conto desta obra. Um jovem sem sucesso na vida, que é praticante de Timbila, é escogido para representar o país na diáspora, podendo participar em palcos como de Luanda, Lisboa e São Paulo. Esta seria a sua reviravolta de vida indesejada. Porém, diferente dos outros artistas que esperavam o dia de viagem estando na capital do país, ele estava na Macie, no distrito da produção de Gaza. Cedo levanta e na companhia do seu tio vai à paragem destino ao aeroporto. Em Maracuene, o seu carro envolve-se no ocidente. Ele tenta barganhar com a polícia para que siga a viagem. Depois, com o taxista, onde paga a vontade de somas de dinheiro. Contudo, ele chega atrasado no aeroporto e presencia o levante do voo. Revolta-se e insulta Deus e seus antepassados, por não lhe permitir ser alguém na vida. Mas, pela manhã, acompanha pela rádio que o voo destino à Luanda, a via de Espanha. Dona Pérola, o segundo conto, narra a triste história de uma senhora de idade, que ainda jovem exalava uma beleza extraordinária, que os seus resquícios são a prova disso. Infelizmente, ela é uma mulher que não podia conceber. E nos é contado as dificuldades do seu nascimento, na época em que se proibia o nascimento. Traídos pelo sono, é a descoberta de um amante escondido na cabana de uma nora. O gero da mesma tinha uma doença paralítica, que ao acordar sentava diante da porta, caçando a sombra ou os raios solares. A nora, atrapalhada pela presença do sogro, busca caminho para safar da mácula. Carrega uma carinha de mão e enche-a de roupas para ir lavar o rinho. Mas, no meio da sua saída, o familiar chega aflito por um transporte que levaria um doente ao hospital. E vê-se socorrido pela mesma carinha da nora. E despeja, sempre avisa as roupas no chão, e descobre-se o homem debaixo das mãos. Os filhos gêmeos. Conta o místico que traz condições macabras para o enriquecimento de um homem. Este que se mostrava justo, benevolente e filantrópico aos demais homens, pois detém muitas riquezas. Mas revela-se que suas riquezas são frutos de uma magia negra, onde trocou os seus filhos gêmeos pelas riquezas. Este é o formato de duas cobras sitiadas debaixo da sua cama, e alimentadas por uma empregada invejada pelas demais. Guest House A história é contada na voz da Erika, uma moça que se apaixona pelo amigo do seu primo, e com ele aprende as anuâncias do amor. No auge do amor, engravida depois do noivado, passa a ver juntos. Tempos depois, o amor começa a esfriar, pois o marido tem várias amantes, o que devido a opiniões dos familiares e amigos. Mas sua melhor amiga desencoraja a reconciliação. Erika abandona a casa e é acolhida pela mesma amiga, até esta receber mais um membro na casa. Separadas, a Erika acompanha que a sua melhor amiga vai ser noivada, e no dia do seu noivado, descobre que o noivo da sua amiga é o seu ex-marino. Junjo É um nome dado a uma mistura de raízes com propriedades mágicas de ampliar ou dotar habilidades aos jogadores no campo, como garantia de uma vitória, aqueles que as usam. Se está no final do campeonato, e as equipas estão apreensivas pela vitória, e o único por andar capaz de prepará-lo, tem suas preferências pelas equipas que atribuem um junjo. Por isso, a equipa acadêmica busca por essa mágica em terras de 10, mas há receio, a falta de transporte para ser tão longe naquela noite. Um deles, sua aventura de morta, e para a sorte de todos, consegue o poder mágico. A salvação da equipa, e no final do jogo, a vitória. Mas quem foi buscar a magia explode de riso, afinal, um junjo não passava de uma farsa de águas sujas, acarretada a algures e misturadas com raízes do acaso. Um ladrão misterioso Maria, uma jovem cobiçada por muitos, mas escapa de todos com a excepção do mito, e vem conversando com ela. Uma noite, os junjos estão prestes para a intimidade. De repente, Maria grita por socorro. A vizinhança arromba a porta, quando o mito foge pela janela. Este é apanhado e surado, depois de levado ao hospital. Mas Maria nega-se a meter queixa, e busca por um ouvinte, onde confessa ser violada por uma entidade durante as noites. E os seus gritos na presença do mito, foram porque via a imagem da entidade no rosto deste. O pé de Rupa é um invejável policial de trânsito, capaz de desletar as irregularidades de motoristas à distância. Dado momento, as suas habilidades começam a falhar, mas este insiste em buscar as páginas dos condutores, até nos inocentes, para manter o seu enriquecimento. Abandona sua equipa habituada e fora do serviço, para distanciar-se dos seus colegas que já o aconselhavam a parar de forçar o seu talento, e mais tarde, de noite, interpela um caro levando uma urna. Existe dinheiro para liberá-los, mesmo que estes exibam toda a documentação. Persiste na exigência e recebe o dinheiro do qual começa a contá-los continuamente, mesmo sem mais tê-lo em suas mãos, até ver a obra. Estes são alguns contos que se podem ler nesta obra. Se chegou até aqui, coloque um comentário ou uma questão, que eu respondo seguramente. Com qual desses contos se identifica ou os chamou mais a atenção? Comente abaixo. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso ao livro, e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para si. Se possível, comente abaixo dos comentários, coloque seu ponto de vista em torno desta obra ou alguma pergunta em torno dela. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos em breve com mais uma nova abordagem desta magnífica obra, ou com uma nova obra literária moçambicana. Tchau.